A vereadora Aline Mariano fez um discurso em homenagem ao ex-deputado e ex-vereador Vicente Sandré Gomes, que faleceu vítima de complicações da Covid-19. Disse que o ex-parlamentar vai fazer uma falta enorme na cena política pela sua capacidade de diálogo e pela sua generosidade. Vicente era um homem diferenciado, um homem que honrou o estado de Pernambuco como deputado federal, como vereador, alguém que fez história e que nunca perdeu a capacidade de dialogar e, por isso, Vicente era uma referência, um homem querido por todos. Vicente, assim como seu pai, Moacir André Gomes, que ficou conhecido como Príncipe Negro de Casa Amarela, representam muito para o povo de Pernambuco. São homens como Vicente, que fazem falta na nossa cena política, na nossa casa legislativa. O Vicente era isso, essa pessoa que gostava de servir e são dessas pessoas que nós temos que enaltecer e são essas pessoas que têm que estar na política, porque a política é a arte de fazer, é a arte de dialogar, é a arte de defender verdadeiramente o que representa os interesses da população.